E aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, pelo que eu vi, agora que vai começar a ficar o babulho doido, o babulho meio sinistreza mesmo Aqui no Doki Doki Literature Club Mas, eu acho que eu preciso muito falar isso aqui pra vocês, tá bom? Se você tem alguma coisa a ver com depressão, ou se você é sensível demais Se você não curte muito ver uns babulhos meio sinistros Eu te peço pra nós esse vídeo, e nem os próximos, tá bom? Então, eu queria até fazer um vídeo falando sobre esse assunto em si Mas eu ainda preciso estudar mais um pouco pra não falar merda, tá bom? Esse papo aí de depressão, não sei o que E eu tô ligado pelo que eu li aí, pelos comentários, não sei o que Galera no Twitter me falou que o babulho vai ficar meio doido Já ficou meio doido no último vídeo, né cara? Mas a partir de agora o troço vai ficar meio insustentável talvez Então, cara, se você tem algum tipo de sensibilidade, alguma coisa assim, por favor Tá? Não assiste esse vídeo não, porque pra gente não... Né? Pra não dar ruim, beleza? Ok, então vamos lá, moleque Isso aqui foi o que aconteceu no último vídeo, tá bom? É, a gente aconteceu um bagulho doido aí com a Sayori E o que acontece? Ela ficou meio bugadona aqui Já me falaram que é pra abrir a pasta do jogo também Então, eu preciso deixar isso também já preparado Vamos mudar aqui Vamos pegar aqui a pasta do joguinho Que é pra gente poder não ter nenhum problema Cadê? Cadê o... Na verdade não é bem problema Pra gente não ter que parar no meio da parada Cadê, cara? Tá aqui, ó Pra gente não ter que parar no meio da parada Acho que é em propriedades Aí tem um bagulho aqui de... Arquivos locais Navegar pelos arquivos locais Aí ele já abre aqui pra gente Certo? Ok E agora a gente já tá preparado Se aparecer alguma coisa, a gente já tá aqui Né? Caralho Apareceu esse bagulho aqui, ó Isso aqui não tava aqui, não Pensamentos felizes Pens... Nossa É uma imagem muito da bizarra que tem aqui, né? Uma muito da... Traceback TXT Tá, esse daqui foi o erro que deu Quando apareceu o bagulho dessa... Ele Tem um texto aqui, ó Deletar quem? Alguma coisa deletou a Sayori Mônica, Natsuki e Yuri só A Sayori não tá aqui Bizarro, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco o... Calma aí, vamos aqui Exibir Deixa eu aumentar aqui Ícones médios não Vamos colocar ícones grandes aqui Que aí vocês também conseguem ver numa boa, né? Vamos voltar aqui Doki Doki Ícones grandes Nossa, isso aqui é... Nossa Tá, vambora, moleque Vamos nessa Clica aqui O que acontece? Começou... Começou o jogo todo de novo aqui com... Vejo uma garota irritante correndo em minha direção Balançando os braços no ar Como se estivesse completamente preocupado com qualquer atenção que atraia pra si mesmo Essa garota É a minha vizinha Minha vizinha é uma boa amiga desde que éramos criança Sabe o tipo de amizade que você não consegue se ver tendo... Tá Isso aqui toda a gente já viu Eu não consigo pular Ok, mas isso aqui toda a gente já liu Caralho, tá meio zoado, hein? Caralho Ai, meu Deus Não faz isso comigo, não Tá Tá O jogo quebrou, né? Caralho, que loucura Mudou o texto agora Estou perfeitamente satisfeito sendo um aluno comum Enquanto gasto meu tempo livre em jogos e anime Tenho clube de anime, mas duvido que tenha garotas por lá Caraca, que loucura É como se o senhor não existisse O discolar foi tão comum como sempre Foi tão comum como sempre e acabou antes que eu percebesse Após guardar minhas coisas, olhei fixamente pra parede procurando um pingo de motivação Sou eu ainda, entendeu? O José Valdo Clubes Não tem nenhum que me interesse Além disso, a maioria deles provavelmente seriam exigentes demais pra aguentar Acho que não tem escolha se não começar com um clube de anime José Valdo? Caralho Ai, caralho Tá bom Veio a Mônica Ai, meu Deus Não esperava ver você aqui Já faz um tempo, não é? Ah É, faz mesmo Mônica sorri docemente Nós já nos conhecemos Bem Nós raramente conversávamos Mas estávamos na mesma classe ano passado Tá bom Beleza Aqui a gente já viu Completamente fora do alcance dele A gente já meteu essa bronca aí O que você veio fazer aqui? Eu estava procurando alguns materiais pra usar no meu clube Sabe se tem alguma cartolina por aqui? Ou marcadores? Ai merda, cliquei ali e passei duas vezes Você está no clube de debate, não é mesmo? Quanto a isso Eu na verdade deixei o clube de debate Sério? Você saiu? Ela está no clube da literatura, cara Não suporta daquela política em volta dos principais clubes Parece tudo que fazem apenas... Aralala Tá bom Se a gente tudo a gente já leu, né? Nesse caso A que clube você te disse juntar? Na verdade estou começando um novo clube Um clube de literatura Com tilt na tela e tudo, né? Vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui nas pastas Eu não sei dizer Não sei dizer Essa pasta é enorme Essa aqui é a pasta do erro, né? Traceback É Ramp Execution run É Tá bom Tá beleza Literatura? Isso parece meio chato Quantos membros você tem até agora? É meio embaraçoso Mas somos apenas três até agora Tá Realmente a Sayori não existe aqui, né? Tá Bem, consigo entender Mas não é nada chato, sabe? Literatura pode ser qualquer coisa Leitura, escrita, poesia Quero dizer Um dos meus membros guarda sua coleção de mangá na sala do clube Sério? Sim, engraçado, não é a Natsuki Ela sempre insiste que mangá também é literatura Quero dizer Ela não tá errada, eu acho E além disso Um membro é um membro, certo? Morika disse Ela? Hum Ei, Josevaldo Por acaso você ainda está procurando um clube pra se juntar? Né? Bem, acho que sim Mas nesse caso Tem como você fazer um grande favor? Não vou pedir pra você se juntar Mas se você pudesse ao menos visitar meu clube Me deixaria realmente feliz Por favor Acho que não tem motivo pra recusar Além disso Como eu poderia dizer não pra alguém como a Mônica? Claro que posso dar uma olhada Tô com medo da Mônica Você é um doce, Josevaldo Sabia disso? Não é nada demais, sério Podemos ir então? Eu procuro por materiais de outra hora Você é a mais importante E assim Hoje eu marco o dia que vendi minha alma pra Mônica E seu sorriso irresistível O orgulho de vender alma aqui, cara Eu penso logo Uns bagulho doido, cara Eu timidamente sigo Mônica pela escola Até o andar de cima Uma sessão da escola que raramente visito Sendo geralmente usada pra aulas e atividades do terceiro ano Mônica Cheia de energia Abre a porta da sala Caralho Estou de volta Danada Toda zoada Tiltizinho, né? Danada E trouxe um convidado comigo Caralho Ai, caralho Eu não quero Eu tenho que ouvir, né? Se eu não ouvir eu sou um cagão Né? Tá bom Um convidado? Sério? Você trouxe um garoto? Ótimo jeito de acabar com o clima Como se chamar Natsuki? De qualquer forma, bem-vindo ao clube, Josevaldo Fico sem palavras nessa situação Esse clube Cheio de garotas incrivelmente lindas Falta só Sayori Então deixa eu adivinhar Você é o namorado da Mônica, certo? Seria legal isso, inclusive, né? Natsuki, a menina com a atitude mal-humorada A menina com a atitude mal-humorada Cus nome é aparentemente Natsuki Eu não a reconheço Seu físico pequeno faz pensar que ela provavelmente é do primeiro ano Já li isso Que forma essa Natsuki, energética como sempre Essa é Yuri, vice-presidente Prazer em conhecê-lo Yuri, a qual parece mais madura e tímida Parece ter dificuldade em acompanhar alguém como o Natsuki É um prazer conhecer vocês dois Então eu encontrei o Josevaldo em uma sala de aula E ele decidiu vir dar uma olhada no clube Não é ótimo? Espera Mônica Não te falei pra me avisar antes de trazer alguém novo? Eu ia fazer... Bem, você sabe Desculpa, desculpa Ela ia fazer os cupcakes Eu não esqueci, mas eu acabei encontrando ele por acaso Nesse caso, eu devo ao menos fazer um pouco de chá, certo? Não temos cupcakes hoje É, seria ótimo Pai, eu tô com um cagaço As garotas juntaram algumas de mesas da safra Formaram uma mesa maior Yuri ainda anda até abrir o armário E acontece o Mônica e o Natsuki saindo pra ele Tá bom, isso aqui a gente já leu tudo, né? Aí no estilo estranho eu sentei o lado da Mônica Tá parecendo só a Mônica essa vez, né? Então, sei que você não tinha plano de vir aqui Mas vamos garantir que você se sinta em casa, tudo bem? Sayori não existe Como presidente do clube de literatura É meu dever tornar o clube divertido e emocionante para todos É, sou surpreso que ainda não tenha mais pessoas no clube Deve ser difícil começar um clube novo Pode-se dizer que sim Poucas pessoas estão realmente interessadas em se esforçar Ao máximo para começar algo completamente novo Especialmente quando é algo que não chama a sua atenção Como literatura Você tem que trabalhar duro para convencer as pessoas Que é divertido e que vale a pena Mas isso torna eventos escolares, como um festival Um festival, é verdade Estou confiante que nós todos podemos realmente fazer esse clube crescer Antes de nos graduarmos Certo, Natsuki? Bem Acho que sim Natsuki redutantemente concorda Garotas tão diferentes Todas interessadas no mesmo objetivo Mônica deve ter trabalhado realmente duro para encontrar essas duas Yuri retorna à mesa Carregando um jogo de chá Ela coloca cuidadosamente a xícara de chá na frente de cada um Antes de colocar o bulho no meio Pareceu normal, tá bom Você guarda um jogo de chá inteiro nessa sala de aula? Não se preocupe Os professores nos deram permissão Afinal de contas Uma xícara de chá quente Ajuda você a disfrutar de um bom livro, certo? Eu acho Não se deixe intimidar Yuri está apenas tentando te impressionar Hã? Isso não é... Insultada Yuri olha para o outro lado Eu realmente acredito nisso, sabe? Acredito em você Tá, eu acredito não Bem, chá e leitura pode não ser Não passa tempo para mim Mas ao menos gosto de chá Estou contente Yuri sorri vagamente para si mesmo, aliviada Então, Josevaldo Que tipo de coisa você gosta de ler? Bom, se a gente já passou por isso Mangá e tal Ele é meio boladão com isso Cabeça de Natsuki De repente se ergue Parece que ela quer zerar Mas permanece quieta Não é muito de ler, suponho Bem, isso pode mudar O que eu estou dizendo? Nossa De qualquer forma Enquanto você, Yuri Ela curte um terrosão hardcore Livros que constroem mundos de fantasia profundos e complexos Livros de criatividade e habilidade por trás deles é incrível E contar uma boa história em um mundo tão exótico Moleque, eu estou o tempo... Moleque, na moral Posso falar um bagulho para vocês? Eu estou aqui, ó Eu estou a essa distância segura aqui da parada Morou? Com a mão no mouse lá longe A gente só esperando acontecer aqui Um tilt na tela Um bagulho doido Eu estou com um leve cagaço Um leve cagaço Vamos lá Yuri continuou falando claramente apaixonado por sua literatura Ela parece tão reservada e tímida desde o momento que entrei Mas é óbvio que seus olhos brilham quando encontram conforto no mundo dos livros E não das pessoas Mas sabe, eu gosto muito de coisas De muitas coisas Elementos psicológicos profundos geralmente me cativam Não é incrível como o escritor pode ser tão deliberado Porque pode tão deliberadamente se aproveitar de sua própria falta de imaginação Para surpreender A gente já leu isso aqui antes Tá, muito terror Eu li o livro de terror uma vez Esperadamente eu garreia o que podia me relacionar em um nível mínimo Cara, isso realmente é a hora de você falar de livro de terror, cara? Eu esperava isso de você, Yuri Combina com sua personalidade É mesmo? Na verdade, se uma história me fizer pensar em me levar para outro mundo Então eu realmente não consigo parar de ler Terror surreal geralmente consegue mudar o jeito que você olha para o mundo Mesmo por um breve momento Urgh, odeio o terror Por qual motivo? Bem, eu só... Os olhos do Natsuki se viram em minha direção por um breve momento Você geralmente gosta de escrever coisas fofas Não é mesmo, Natsuki? O que? O que te deu essa ideia? Esqueci um pedaço de uma maçada Já li isso aqui tudo Não diga em voz alta o nome do poema E me devolve isso Certo? Natsuki, você escreve seus próprios poemas? Acho que às vezes Por que você se importa? Eu acho que isso é impressionante Por que você não nos compartilha algum dia? Olha eu que dei ideia dessa vez Natsuki desvia seus olhos Você não ia gostar deles Não é uma escritora muito confiante Eu entendo como o Natsuki se sente Compartilhar esse nível de escrita Precisa de mais do que apenas confiança A forma mais verdadeira da escrita Escrever para si mesmo Você deve estar disposto a se abrir para seus leitores Expondo suas vulnerabilidades E mostrando até mesmo os lugares mais profundos do seu coração Você também tem experiência em escrita, Yuri? Talvez se você compartilhar um pouco do seu trabalho Pode dar uma... Tá, acho que Yuri sente da mesma forma Nós todos ficamos sentados em silêncio por um momento Acabei de ter uma ideia O que tal é isso? Isso que tudo a gente já leu, né? Tá, agora a gente está combinando de escrever poema e tal Uma boa ideia Bem, acho que você tem razão, Mônica Nós provavelmente devemos começar a... Tá, acho que eu estou com um cagado Isso daqui a pouco vai ter uma parte que seria da Sayori E vai esbugar o bagulho com certeza Um novo membro Parece um importante passo a dar Mas tá bom Eu concordo É, ele ainda não falou que vai ser O pica do grupo, né? Do clube Agora, eu tenho assistido Tá bom Isso daqui eu já sabia que ia acontecer Eu acho que eu preciso de... Ai, meu Deus Tá Tá Cara, só eu entrar no clube, entendeu? Pra ninguém morrer Tá bom? Além disso, o clube parece bem descontraído Pega leve, por favor, hein? Então, se escrever poema Mas é o preço que eu tenho que pagar Pra passar todos os dias Com essas lindas garotas Certo Tudo bem, já me decidiu Vamos juntar ao clube da literatura Uma uma, os olhos Tá bom Você quer mesmo fazer isso, José Valdo? Mais ou menos, cara Eu Que estou aqui Eu não sei, não Né? Mas é melhor Você realmente me assustou por um momento Não sei se é melhor também, não Acho que é melhor Ter saído correndo pra caralho Tá José Valdo, estou tão feliz Podemos nos tornar um clube oficial agora Vai dar merda Muito obrigado por isso Você vai dar muita merda Vou fazer de tudo Pra que você se divirta Tudo bem? Ah, obrigado, eu acho Certo, pessoal Acho que com isso Podemos encerrar oficialmente Bom, como ele ia embora Todo dia com a Sayori Será que vai dar... Ih, rapaz Vamos ver o que aconteceu Tarefa de Janot Escrever o problema Pra trazer a próxima reunião Para que possamos compartilhar O Mônico olha pra mim Mais uma vez Nossa Tá Ele foi pra casa Sozinho Tá Beleza As três garotas Tá, eu acho que ele quer Tá Vamos ver o que vai acontecer aqui, cara Ele vai escrever o poema agora Vai bugar, vai acontecer alguma coisa? Vamos ver o poema especial Tá Eu estava vagando por um armazém abandonado à noite Estava perdida Procurando por uma saída Só queria ir pra casa Chegui a uma enorme sala vazia Seu teto e parede estavam além da minha visão Meus passos eram rápidos Querendo chegar ao outro lado Ou a uma parede Ou a uma Aprende Qualquer coisa Não sei se está errado De propósito ou não, hein De repente O chão não estava mais sobre meus pés Fizendo um buraco de tamanho indeterminado Cai por uns cinco segundos Antes de chegar a uma água quente Descobrindo qual era o caminho pra cima Eu emergi O ar era úmido E os sons que eu fazia na água Ressoavam infinitamente Minha visão estava completamente engolida Pela escuridão Com uma mão Eu podia sentir a parede úmida de metal Do container Meus pulmões Meus pulmões já estão Caralho Que porra Cara, rapidão Peraí, peraí Vamos passar agora É, cara Eu sou um pouco cagão Tá? Sou um pouco cagão Levemente cagão Agonizante Pronto Inconstante Horror Pirotequia Gostou a outra? Gostou Cicatrizes Incompetente Mordiscar Ela que gostou Devaneio Reservada Vitalidade Apodrecer Meu hardcore é essa, hein? Não estou a fim de clicar nesse, não Incorrespondido Discernimento Deslumbrante É a outra ali que curtiu, tá? Surpreendente Ela curtiu também A nuvem de chuva Sepultura É bagulho meio doido, né, cara? Sepultura é uma banda, na real Respondecente Impressionante Incongruente Bom, a Yuri pulou na maioria delas, né? Pelo menos ficou mais curto agora, né? Tá Estou de volta ao clube Da literatura Estava tomando conversa Ai, meu Deus do caralho O que aconteceu ali? Cara, calma Por que as coisas ficam acontecendo assim, cara? Do nada Será que tem alguma coisa aqui nova? Espero que você não esteja te sobrecarregando Fazer você mergulhar de cabeça na literatura Quando você já está acostumado Ai, caralho Ai, não faz isso com o... Vai aparecer a outra ali Bugada Então já estou preparado Pela Mônica Tá bom A Mônica apareceu estranha aqui, hein? Por que ela aparece na frente da parada ali? Tá Mangá e literatura Rapidamente Derrotado Natsuki Acho que vai bugar de novo Muito em breve Sinto muito Vamos nos garantir De colocar seu conforto Em primeiro lugar Tudo bem? Olhar de decepção Para o Natsuki De qualquer forma Agora que você está no clube A música Fudeu com a música, hein, cara? A música Deu uma Uma desafinada aqui, hein, cara? Eu quero tentar ser uma parte do clube Então mesmo que eu não costume ler frequentemente Eu ficaria feliz em pegar o livro se quiser que eu faça Tem certeza? Eu sinto que Bem, como vice-presidente Que eu devo ajudá-la a conversar Como você talvez goste Yuri abre sua bolsa e pega um livro Eu não queria que você se sentisse excluído Então escolhi um livro do Costa aí que você pudesse gostar É uma leitura rápida Então deve perder sua atenção Mesmo que você não costume ler E nós poderíamos, você sabe Discutir sobre ele se você quiser Isso é Como essa garota está sendo tão fofa Mesmo que sem intenção Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ela até mesmo trouxe o livro do Costa Achou que eu gostaria Apesar de ela não ler muito Ah, essa saiu E iria colocar a gente numa posição Meio sinistra aqui Mas não rolou, né? A música tá desafinando Tá bom, obrigado Eu vou ler o livro Pega o livro Ufa Você pode ler seu próprio ritmo Não vejo a hora de ouvir sua opinião Agora que todos estão aqui Eu esperava que a Mônica iniciasse algumas atividades programadas para o curso Vai aparecer toda bugada Tá bom? Ela tá lendo pra caralho Quero conversar com a Yuri Mas não quero distrair sua leitura Dou uma olhada na capa do livro Mesmo livro que ela emprestou Apareceu nas primeiras páginas Apareceu normal Ninguém bugado Tá Acho que ela notou que eu tô olhando pra ela Ela olha pra mim de novo E nossos olhos se encontram por um momento Mas isso só faz ela esconder ainda mais o rosto no livro Sinto muito Eu estava só viajando Eu surro e sentindo que a deixei desconfortável Ah Tá tudo bem Se eu estivesse focado Então provavelmente nem teria notado Mas só estou lendo novamente um pouco desse livro Então Esse é o livro que você me deu, não é? Uhum Eu queria ler novamente um pouco dele Sem nenhum motivo em particular Ah tá Só por curiosidade Porque você tem duas cópias do meu Por que você tem duas cópias do meu meu livro? Cara, eu tô tão chateado Eu tô tão chateado aqui Que eu não tô conseguindo ler direito Então vamos lá Bem, quando eu passei na livraria ontem Ah, não foi isso que eu quis dizer Quero dizer Ei Eu por acaso comprei Como é que por acaso você comprou dois dele, mas Entendo Tem algo muito óbvio aqui que a Yuri não está me contando Mas eu decidi deixar pra lá Eu com certeza vou começar a lê-lo em breve Fico feliz em ouvir isso Quando ele começa a ficar interessante Você não vai conseguir parar de ler É uma história muito envolvente e acessível É mesmo? Sobre o que é a história, afinal de contas? Um olho ameaçador na capa É sobre esse campo religioso que foi transformado em uma prisão de experimentos humanos E as pessoas presas lá possuem essa característica que as transforma em máquinas assassinas Sedentas por sangue Olha que absurdo, hein? Mas a instalação fica ainda pior E elas começam a fazer criação seletiva de pessoas Cortando seus membros E colocando aí Pode ser um spoiler, né? Melhor parar, né? Tá Do livro eu quero dizer Não sobre a coisa dos membros Isso é meio Isso é meio sombrio, não? O lado sombrio apareceu do nada Eu com certeza consigo desfrutar desse tipo de história Então não se preocupe Espero que sim É, eu tinha esquecido completamente que a Yuri gosta desse tipo de coisa Gosta de um terrorzinho, né? Tá É só que esse tipo de história é o tipo que te desafia a olhar pra vida de uma estranha nova perspectiva Perspectiva Quando coisas horríveis acontecem Não só porque alguém quer ser mal Mas porque o mundo está cheio de pessoas horríveis E somos todos imprestáveis Sinto muito Não se desculpe Eu não perdi o interesse Bem Acho que tá tudo bem, então Mas sendo que tenho que dizer Que tenho que te dizer sobre esse meu problema Problema Quando deixo coisas como livros ou textos ocuparem minha mente Todo meu corpo fica incrivelmente Não sei o que Eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas Então me perdoe por se eu acabar dizendo algo estranho Tá, cara O que que é estranho? Tá bom Sabe qual que é o pior do filme de terror? Jogos de terror É o barulho que vem do nada É pior do que qualquer outra coisa Bem Não acho que você precise se preocupar Isso só quer dizer que você é apaixonada por leitura O mínimo que posso fazer é escutar Afinal de contas é um clube de literatura É Isso é Bem, isso é verdade Na verdade Seria melhor se eu começar a ler o livro, não é mesmo? Ai caralho Sim Quero dizer, você não precisa mais O que você tá dizendo? Deixa só eu pegar o livro Eu rapidamente pego o livro que eu venho colocado na minha mochila Tudo bem, sem problema se eu me sentar aqui Peraí Ele vai conversar ali agora? Estranho Então tá um pouco avançado Claro Tem certeza? Isso parece um pouco apreensiva Eu Eu sinto muito Não é que eu não queira É só que eu não estou muito acostumada Quero dizer Leia na companhia de alguém Entendo Bem, me avise se eu acabar te distraindo Certo Eu abro o livro e começo a ler o prólogo Logo entendo que O que Yuri quis dizer sobre companhia Isso aqui tudo a gente já leu, né? Tá bom, vamos passar Eu vejo o Yuri pelo canto do meu olho Percebo que ela não tá olhando pro livro dela Eu dou uma olhada Parece que ela tá lendo o meu livro em vez disso Sinto muito Eu só estava me banhando na sua sensação de calor Eu faço isso? Eu não tinha intenção Sinto muito Quer dizer Eu vou por mim mesmo Eu tenho que ficar encostado na cor de Yuri Então eu seguro meu livro entre as duas Tá Ela fecha o livro dela E agora nós vamos ler junto A gente já viu essa cena antes Tá, ela tá segurando ali Eu tô segurando aqui E a gente vai lendo junto Tá Ele tá se distraindo A gente já viu isso aqui tudo, né? Beleza Porque eles estão olhando um bagulho ali Ah, não sei se eu passo a página Não sei se eu não passo a página Será que você já terminou de ler? Não sei o quê Não sei como eu vou conseguir acompanhá-la Tá, então ele vai ter que demorar um pouquinho E aí Já sei que toda vez que ele termina Ele vira a página Tá Primeiro capítulo em silêncio Mesmo assim virar cada página Quase parece um momento íntimo O polegar gentilmente solta uma página Deixando-a flutuar ao lado dela Onde ela pega sobre o seu próprio polegar Ei, Yuri Isso pode ser meio bobo Mas a personagem principal Meio que me lembra um pouco de você Hã? Não, eu não me identifico em nada com essa personagem Com certeza não Sério? Eu estava pensando em como ela questiona tudo o que acaba falando Ah É disso que você está falando? Sinto muito Achei que você estava falando sobre outra coisa a respeito dela Outra coisa? Esqueça Ainda nem chegamos tão longe Então não sei por que pensei nisso Yuri, você está se sentindo bem? Hã? Cara, esse livro é sobre a Yuri? Numa outra existência? Outra, sei lá Sua respiração está um pouco Minha respiração E ele coloca o mano no peito Como se estivesse sentindo as batidas do seu coração Eu nem mesmo notei De qualquer forma Eu estou bem Só preciso de um pouco de água Tudo bem Não se esforce muito Yuri se levanta E praticamente corre para fora da sala de aula Mas o que foi que acabou de acontecer? O Josevaldo? Aconteceu alguma coisa? Hã? Não tenho ideia Yuri está fazendo um pouco estranho, eu acho Então você não sabe nada Sinto muito, mas não sei nada Você está preocupada com ela? Ah, na verdade não Você estava certificando que você não tinha feito nada para ela Que? Tá bom Tudo bem Você diz A Yuri é maluca Ela está correndo Por que não começamos a compartilhar o nosso poema? Boa ideia Hã? Não deveríamos esperar pela Yuri? Bem, ela pode demorar um pouco Então achei melhor começarmos sem ela Sem problema? Sim, você estava perguntando Eu me levanto Faço uma nota mental Onde parei no livro Então coloco de volta na mochila Vou mostrar para a Mônica primeiro Tá, sem lag, sem tilt Oi, Josevaldo Está se divertindo? Ah, sim Bom, estou feliz de ouvir isso A propósito, já que você é novo aqui Se tiver qualquer sugestão para o clube Como novas atividades ou coisas que podemos melhorar Estou sempre aberto a conselhos Não tem medo de falar, tudo bem? Certo, mas vamos esquecer disso Óbvio que eu vou ter medo de falar Vou ficar bem melhor para ir no segundo ritmo Tá bom Compartilha o poema Toma Não se preocupe Estamos todos um pouco envergonhadas hoje Mas é esse tipo de barreira Que todos nós iremos aprender a ultrapassar logo Sim, isso é verdade Eu entrego um poema para a Mônica Ótimo trabalho, Josevaldo Eu fiquei o tempo todo falando Oh, em minha cabeça enquanto lia É realmente metafórico Eu não sei porquê Mas não esperava que você fosse tentar algo tão profundo Acho que subestimei É mais fácil para mim manter a expectativa de todos baixos Dessa forma Sempre me impressiona quando eu me esforço Hã, isso não é justo Acho que funcionou A gente já leu isso aqui tudo, né? A Yuri gosta de tipo de escrita Cheio de figura retórica e simbolia Mente da Yuri Completamente separada da realidade Mas não de uma forma ruim Tinha a impressão que ela existiu completamente das pessoas Ela passa tão tempo em sua própria cabeça Que é provavelmente um lugar muito mais interessante para ela Mas é por isso que ela fica tão feliz Quando você a trata com tanto carinho Não acho que ela esteja acostumada com isso Ela sem dúvida deve estar sedenta por interação social Então não vou por exagerar um pouco Como aconteceu mais cedo Tá bom Na verdade não Bem, nós já começamos a compartilhar nossos poemas Mas já? Sinto muito por me atrasar Não precisa se desculpar Ainda temos muito tempo Estou tão feliz Então eu estou feliz que você demorou o tempo que fosse preciso Tudo bem Obrigado, Mônica Acho que devo pegar meu poema agora Quer ler meu poema? Vamos ler o poema da Mônica Ela tem que parecer confiante Não quer dizer que ela sempre se sinta assim Vamos ler o poema Tá todo fudido na hora Nesse vídeo já leu Acho que não Mas ele não estava olhando para mim Confusa, eu frenético Esse aqui é completo o anterior, né? Mas meus olhos queimados não mais podiam ver as cores Há outros nesse quarto Eles estão falando Ou eles estão simplesmente Ou eles são simplesmente poemas em folhas planas O som do frenético rabiscar pregando peças em meus ouvidos O quarto começa a se dobrar Se fechando em mim O ar que respira de si Parece que chegue aos meus pulmões Eu entro em pânico Deve ter uma saída Está bem ali Ele está bem ali Engolhando meus medos Brando minha caneta Tá faltando um pedaço, hein? Ou seja Do outro vídeo lá Acho que do segundo vídeo que a gente fez Tem a provável primeira parte desse buraco na parede O que você acha? Tá faltando É Tá faltando um pedaço, hein, Mônica? Tudo bem Esse tipo de título ficou bem popular hoje em dia Ou seja Muitos poemas têm colocado ênfase no timing entre palavras e linhas Quando ele de voz alta pode ser realmente intenso Qual foi a inspiração contra esse poema? Bem, não tenho certeza que sei como explicar Acho que você pode dizer que tive uma espécie de epifania recentemente Ela tem influenciado um pouco os meus poemas Nossa, epifania Estou um pouco nervoso em falar sobre coisas profundas como essa Pois pode deixar uma impressão ruim Talvez após todos se conhecerem melhor Tá bom, vamos para a próxima Dica de escrita da Mônica Tava esperando um bagulho doido aqui Vamos para a Yuri Vamos para a Natsuki agora Yuri por último E olha lá Me esculachando O que você espera que eu acredite que você realmente se esforçou nisso? Acho que sou estúpida Eu não sou um escritor Talvez não seja muito bom Mas sim, eu me esforcei Todos começamos de algum lugar, certo? Se ainda tem orgulho do primeiro poema que você escreveu Então eu gostaria de lê-lo É doloroso de se pensar nisso? Certo Bem, sinto muito Você irá melhorar Eu te diria o que melhorar Mas seria melhor você tentar novamente É justo Bem, cada um com sua mania, eu acho De qualquer forma, acho que tenho que compartilhar o meu agora Conhecendo você, eu provavelmente vou achar que ele é estúpido É isso que a gente já lia Macacos podem escalar Iras podem saltar Cavalos podem correr Coruíes podem caçar Guepardos podem correr Águias podem voar Pessoas podem tentar Mas isso é tudo É Diz que você não ia gostar Eu gostei O que? Só seja honesto Eu estou sendo Por que você está tão convencido que eu não iria gostar? Bem, porque Todo mundo no ensino médio acha que escrever tem que ser tudo sofisticado Então as pessoas não levam meus textos a sério Mas não é objetivo dos poemas As pessoas poderem se expressar Seu estilo de escrita não torna sua mensagem menos válida Exatamente Eu gosto quando é fácil de ler Mas te afeta emocionalmente Falou nesse poema Ver tudo ao seu redor realizando grandes feitos pode ser realmente desanimador Então não se descrever sobre isso É, eu entendo Mas outra coisa legal sobre a escrita simples É que ela coloca mais peso no jogo de palavras Por exemplo Como eu preparei tudo para uma rima no final Mas então falhei de propósito Isso ajuda a ressaltar os sentimentos na última linha É mesmo Acho que esse filme é mais complexo do que eu percebi Isso que significa ser uma profissional Estou feliz que você aprendeu algo Não esperava isso da mais nova aqui, não é mesmo? É, acho que não Decidir animar ela com esse último comentário Realmente não me importa com a idade Mas se a Natsuki está se sentindo orgulhosa Eu não vou tirar isso dela Tá na hora Fala Yuri Enquanto Yuri lê o poema Veja seus olhos se iluminarem Excepcional Hã? O que foi isso? Eu disse isso alto? E Yuri primeiro cobre sua boca Mas então acaba cobrindo todo o seu rosto Eu Hum Ele vai me odiar Hum Você não fez nada errado, Yuri Hã? Isso é Eu acho que você tem toda a razão Por que eu estou ficando tão nervosa? Hahaha Yuri respira fundo Então Que tipo de experiência em escrita você tem? Que susto Seu uso de figuras retóricas e metáforas indicam que você já escreveu muitas poesias antes Sério? Uau Esse é um grande elogio vindo de você Mas na verdade essa foi a minha primeira vez Hã? Yuri olha fixamente pra mim Então olha para o meu poema de novo Bem, eu sabia disso Só estava querendo dizer que Yuri fica em silêncio Capaz de encontrar Desculpa Ela traça seu dedo ao redor das palavras do poema Como se estivesse examinando profundamente É Tudo bem Foi por essa razão que eu fui capaz de perceber É só que existem hábitos específicos de escrita que são comuns de novos escritores E tendo passado por isso também Eu meio que aprendi a percebê-los Acho que a coisa mais perceptível que reconheço em novos escritores É que eles tentam tornar seu estilo muito deliberado Em outras palavras Eles tendem a escolher um estilo de escrita separado do assunto do texto E eles juntam os dois O resultado final é que ambos o estilo e a expressividade são enfraquecidos Tá bom, sei que tudo a gente já leu, né? É claro, isso não é culpa sua Isso tem tantas habilidades técnicas diferentes Que fazem parte da escrita mesmo sendo um poema simples Tô com medo, cara Tô com cagaço Não é apenas encontrá-los Pode ser algum levar algum tema Mas com a prática Aprendendo Espero também que todos os membros do clube Comentário Embora o Natsuki possa ser um pouco tendencioso Como? Hum Bem Esqueça Eu não deveria estar falando sobre as pessoas assim Muito muito Tudo bem Você tem esses vídeos das desculpas do Zim Mesmo por mim ou pelo Natsuki? Se importa se eu ler esse poema agora? Caralho Como é que vai ver o poema dela, moleque? Por que que pariu? Ai meu Deus do céu Vamos ver, hein? Crê em Deus, pai Vamos lá Afinal de contas Esse não era pra supostamente ser um clube da literatura Fantasmas sob a luz As mechas do meu cabelo iluminam-se sob o brilho âmbar Banhando-se Deve ser esse O último pós de luz restante A ter resistido ao teste do tempo O último ainda a ser substituído pela tonalidade azul-verde doentia do futuro Eu me banho Calma Respirando o ar do presente Mas vivendo no passado A luz senti-la Eu senti-la de volta Eu não lembro se Eu não lembro se o poema dela era igual Outra vez Tem uma letra horrível A gente tava mesmo pensando nisso Mas você demorou bastante pra ler Bem, é que eu não costumo ler muitos textos Na verdade eu acho que sua letra é linda Isso é um alívio Além disso, eu gostei do poema Sendo curto, ele é realmente descritivo Descritivo Não, nem um pouco Estou realmente feliz que você tenha gostado Vou ser honesto Bom, primeiro eu fiz o meu nome Mas eu queria virar um pouco mais leve Tá É fácil de digerir, eu acho Isso eu gosto de fantasmas, Yuri Na verdade, história não é sobre fantasmas, Joseval Sério? Eu devo ter entendido tudo errado Bem, antes de você ter apenas dado uma olhada no poema Mas lembre-se que poetas Geralmente expressam seus próprios pensamentos Sentimentos, experiências e seus trabalhos Eles geralmente fazem mais do que contar uma simples história Ou descrever eventos Nesse caso, talvez o assunto do poema Esteja apenas sendo simbolicamente comparado a um fantasma Agarrando-se ao seu último lugar de conforto Incapaz de se desprender do passado E logo será deixado sem nada Colocando essa forma, parece muito mais solene Nem pensei nisso Impressionante Não é demais, sério Você também estava impressionante Não Eu provavelmente poderia aprender algumas coisas com você Você acha? Claro Tá, fala aí então Enfim, me divertir Vou continuar dando o meu melhor por você, Joseval Que nossa Que lindo Já foi todo mundo Olha o livro da sala Foi um pouco mais interessante do que eu esperar Estou com cagaço Acho que vai parecer um bode sem cabeça Como se todos estivessem me julgando pelas mesmas Olha a música Olha a música fudida Mesmo que elas estejam sendo gentis Não tem como meus pães estarem no mesmo nível dos delas Tá A Yuri e a Natsuki estão aqui sem lag Elas cautelosamente trocam folhas de papel Compartilhando seus respectivos poemas Enquanto lê a expressão de ambas mudais Sobrança de Natsuki se franza Enquanto isso Yuri sorri tristemente Qual é a dessa linguagem? Hã? Ele disse algo? Ah, não é nada Tá Acho que se pode dizer que é chique Obrigado O senhor é fofo Fofo? O senhor não entendeu o simbolismo? É claramente sobre o sentimento de existência Como isso pode ser fofo? Ih, rapaz Isso quer dizer o que? Tá Tava tentando dizer algo legal, cara Natsuki é meio hardcore mesmo Tá bom Ela tem sugestões Mas eu não quero sugestões Que isso? Tá, isso aqui tudo a gente já viu na real Não tem nada de novo aqui Só grosseria da Natsuki Que ainda não aconteceu E o Josevaldo gostou do meu palma também Só pra você saber Eu não fiz nada com ele Caralho, fodeu Vai falar que ela tá empinando as tetas Tá bom Você se acha tanto assim? Eu Não Se eu me achasse Eu me esforçaria ao máximo Pra que tudo que eu fizesse Fosse excessivamente fofo Bem, quer saber? Não fui eu cujos peitos Magicamente ficaram maiores Assim que o Josevaldo começou a aparecer Natsuki Natsuki, isso foi um pouco Isso não envolve você Jogando suas próprias inseguranças nos outros dessa forma Você realmente age de forma tão jovem Quanto se parece, Natsuki Você já se corta, não é mesmo? Que isso? Você está me acusando de ficar me cortando? O que tem de errado com a sua cabeça? É, vamos lá Deixa o Josevaldo ouvir tudo o que você realmente pensa Tenho certeza que ele vai ficar loucamente apaixonado por você depois disso Caralho Josevaldo Ela só está tentando me deixar mal Isso não é verdade Ela deve se cortar mesmo, né? Ela é quem começou Eu sou obrigado a clicar na Natsuki? Não Apareceu a Mônica É, talvez seja uma boa ideia lá fora um pouco, hein? Tudo bem? Tá Tá bom Provavelmente melhor ficarmos fora disso Voltamos lá pra dentro quando elas terminarem de gritar Que ótimo presidente eu sou, não é? Não consigo nem mesmo confrontar os próprios membros do meu clube Só queria poder ser um pouco mais assertiva de vez em quando Mas nunca tive coragem de ser firme com os outros Você entende, não é? De qualquer forma Se isso faz você querer passar menos tempo com as outras Não tem problema Eu ficaria feliz em passar tempo com você Caralho, a Natsuki está chorando O que aconteceu? Eu nunca tinha visto o Natsuki chorando Eu não quis dizer aquilo Dizer o que? Eu não quis dizer aquilo Eu não quis dizer aquilo O que? Eu acredito em você Eu não tenho ideia do que Yuri possa ter dito pra Natsuki Ou posso ter feito Josevaldo Por favor, não me odeie Por favor Eu não sou assim Tem algo errado comigo hoje Tá tudo bem, Yuri Sabemos que você não quis exagir assim Além disso, tem certeza que Natsuki vai esquecer de tudo amanhã Completamente Pô, ela vai esquecer completamente de tudo amanhã? Como tu fala assim com tanta certeza? Mas tá legal, vamos lá Tá, ela quer falar comigo Mas fica olhando pra Mônica Vai dar merda, né? Pode ir na frente, Mônica Gostaria de ficar um pouco mais Eu sou a presidente Não devo ser a última a sair Vou esperar você estar pronto Bem, eu sou a vice-presidente Então, por favor Deixe-me ficar com essa responsabilidade hoje Tá parecendo que você não me quer por perto, Yuri Não é isso Não é isso Eu só Eu não tive chance de discutir meu livro com o Josevaldo Só queria Só que seria embaraçoso fazer isso com você escutando Acho que não tem escolha, não é mesmo? Sinto muito por causar problemas Mas eu realmente apreço Chega Por hoje chega Não quero mais não Tchau Tchau